Por que que o tiozão é filho da puta e vende um Just Dance 21 por R$250,00 do Play 5, sendo que ele custa R$50,00 em qualquer lugar? Quando eu comprei esse jogo, lá em 2021, foi um dos primeiros jogos que eu comprei do Play 5, eu comprei uma peça e ela nunca vendeu. Na época de lançamento, eu paguei R$220,00 nesse jogo aqui. Ele está por R$250,00. R$250,00 menos 15% que eu acabei de dar de desconto, é R$212,00. Significa que eu estou perdendo R$8,00 se eu vender esse jogo. Estou perdendo esse dinheiro, perdendo R$8,00. E se você pagar isso aqui na maquininha, eu também perco mais ainda. O meu jogo de R$250,00, ele é R$250,00 porque eu comprei uma maldita peça. Eu não comprei R$500,00. Eu não tenho um acordo com a Sony. Eu não compro, eu não vendo o estoque da Sony. Eu sou obrigado a comprar. Americanas, Amazon, essas empresas grandes, eles compram X licença e vendem aquela X licença. Eu tenho que comprar de um revendedor. Mas você que está aí e reclama do meu preço, porque você é só um burro sentado no sofá, que você não tem noção do que é ter um comércio, mas eu gosto de você, porque você clica, comenta e reclama e o menino que faz o site ganha dinheiro, porque vocês são tontos. Então, para vocês que estão aí reclamando e são burros para caralho que não entendem um comércio, eu vou ensinar a última vez porque o Jefinho vai fazer o corte para vocês. Eu tenho o Just Dance 22, que eu comprei no ano seguinte de novo. Eu sou teimoso, burro, logista e idiota. R$330,00. Eu paguei os mesmos R$220,00. Os mesmos R$220,00. Está R$330,00. E eu tenho um God of War Ragnarok é R$380,00, sendo que todo mundo pode comprar R$250,00. Todo mundo pode comprar. Pode comprar R$250,00 até na puta que te pariu. Não tem problema nenhum. Só que esse aqui, eu vendi para um cliente quando lançou. Esse cliente me retornou e falou, tiozão, o que você pode fazer? Eu nem abri e não joguei. Tive que vender meu Play 5. Você consegue comprar ele de volta? Eu falei, consigo. E comprei ele por R$280,00. Eu comprei ele por R$280,00. Porque eu comprei de um cliente que eu já obtive lucro na primeira compra. Primeira vez que ele comprou, eu já obtive lucro. Eu comprei de volta por R$280,00, sendo que ele já é vendido a R$250,00. E coloquei a R$380,00. R$380,00 menos 15% de desconto, dá R$323,00. Se eu parcelar em três vezes sem juros para você, é menos 6%. Vai dar R$303,00. Eu vou ganhar R$23,00 nesse jogo aqui. Para você que é só um comedor de capim, sentado no sofá, falando bosta à toa, e não tem ideia do que é um comércio, eu ainda vou mostrar para vocês de forma diferente. Porque vocês são burrinhos. Está aqui. Porque eu falar, eu não tenho preço, vocês não entendem. Está aqui. Na última linha. Na última linha aqui. Atari. Está vendo aqui a Atari? Na última linha. Atari. É esse jogo aqui. Atari. Preço de custo, R$260,00. O tio colocou a quanto? R$360,00. R$360,00 menos 15% que eu sou tonto e dou? R$306,00. R$306,00 menos 6%, porque eu vou parcelar para você, porque só eu sou idiota? R$287,00. R$260,00. Eu ganho R$27,00. R$27,00. O aluguel da loja é R$7,500,00. Dividido por R$27,00, eu tenho que vender 280 peças dessa para pagar somente o aluguel. Então, para você que é só burro comedor de capim, que fala mal do meu preço de Switch e de Play 5, aí eu vou explicar outra coisinha para vocês, tá bom? Quando você compra isso aqui de Switch, tá vendo o tanto de jogo que tem de Switch aqui? Quantos jogos você vê live, pós-live vendendo e o jogo está aqui? Eu comprei ele. Eu comprei. Ele está aqui. O preço desse jogo aqui ser mais caro? Ou o preço do Zelda ser mais caro? Ou o preço de qualquer Mario ser mais caro? Esse jogo, quando vende, está ajudando essa merda aqui a ser paga. Essa merda só é paga com a ajuda dessa outra aqui, ó. Para mim, ter isso aqui na prateleira é muito fácil. Se cada jogo de Switch, o custo... Está aqui o custo, ó. Está aí o custo. Pode printar aí o custo aí, ó. Se esse é o custo e eu tenho 70 jogos aqui, soma aí. Já que vocês são os reis de comentar, quando ele faz os cálculos maluco de calculadora, é porque vocês não sabem nem o que é uma porra de uma calculadora. Porque vocês não sabem fazer a tabuada do sim. Então, já que vocês não sabem mexer numa calculadora, eu tenho que parar minha live de vendas para dar uma aula para vocês. E aí eu tenho que chamar vocês de burro. E o cara que discordar é mais burro ainda, porque ele não entendeu porra nenhuma do que eu falei. Quando você entender que para mim oferecer para você... Sabe esse jogo aqui, ó? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Joguinho bosta. Eu odeio. Eu acho uma bosta. Eu acho uma merda esse jogo. Uma merda sem tamanho. Eu acho uma merda sem tamanho. Sabe esse jogo aqui? Aí eu vou pôr ele a uns 300 e talalá. Beleza? Aí vai vir o idiota que só comprou jogo de 10 reais na feira a vida inteira para falar merda. E aí vai vir mais quem? Vai vir os caras que estão falando que está caro. Beleza. Esse jogo aqui vai pagar esse. Vai pagar esse. Vai pagar esse. Esse. Vai pagar esses. Lei da compensação. Comércio é compensação. Vocês têm que entender. Eduardo, ninguém aluga um apartamento na minha cabeça, irmão. Eu estou tentando educar uma geração. Eu estou tentando mostrar o que é o comércio. Eu estou tentando mostrar para essa galera que só come capim e fala merda na internet. Amanhã ser um pouco coerente. Indiferente de ser comigo, ou ser na Ferrari, ou ser na puta que pariu ou na zona. Foda-se. Eu cago para os caras. Eu quero que os caras cliquem lá. Dá rage. Mano, seja o hater que faz tudo. Que clica no sininho. Seja o hater que comenta. Eu estou ensinando. Se amanhã esses 20 jumentos não aprender, não é um problema meu. Eu só estou ensinando. Então, voltando ao início da minha live. Não gostou do meu preço, não compra. Não gostou do meu produto, não compra. Achou caro, não compra. Aqui não é terra de ninguém. Reclamou do meu preço, o Ban Canta.